Paris, França Paris, França A capital da França tem uma magia inexplicável que hipnotiza através dos séculos A atmosfera de Paris exala glamour, beleza, história, arte, cultura e gastronomia bem peculiares em seus 20 distritos, os chamados Ahundsement Cortada ao meio pelo rio Sena, a cidade luz brilha como um dos destinos mais visitados do mundo em qualquer época do ano E o que dizer da inesquecível Torre Eiffel, do imponente Arco do Triunfo ou do riquíssimo Museu do Louvre? Aliás, a vida cultural na cidade revela-se pra lá de vibrante com mais de 300 eventos artísticos por dia e uma intensa vida noturna Onde fica? Cidade do norte de França é a capital do país Está situada a 370 quilômetros da foz do rio Sena O relevo apresenta altitude reduzida no centro da cidade que vai aumentando até as áreas de colinas nos arredores É influenciada por um clima temperado que registra invernos suaves e verões frescos O ponto mais alto corresponde ao Monte de Montmartre com aproximadamente 200 metros de altitude É a maior cidade francesa e conta com cerca de 10 milhões de habitantes Em Paris, não é exagero dizer que se respira arte em qualquer canto que se vá As românticas pontes e o ritmo de vida dos parisenses já faz o viajante sentir a atmosfera artística da cidade A arquitetura de seus monumentos, como a Torre Eiffel a Catedral de Notre-Dame, o Arco do Triunfo e a Basílica Sacre-Cowell entre tantos outros, merece ser contemplada tanto quanto as obras de seus aclamados museus Um dos mais visitados do mundo, o Louvre representa um santuário das artes e é preciso mais de um dia para conhecê-lo Com cerca de mais de 300 mil obras em sua coleção guardas desde as antiguidades do Oriente Médio e do Egito até a famosa Mona Lisa de Da Vinci Os museus Picasso, Salvador Dali e Hongjin também conservam exposições importantes bem como o moderno centro cultural Georges Pompidou situado num prédio de arquitetura arrojada O complexo reúne a biblioteca mais frequentada do mundo uma cinemateca, além de mostrar de arte contemporânea, fotografias e esculturas faraônicas O incentivo à cultura na capital francesa é tanto que há um cartão o Carte de Mousset-et-Monumente, valido para o Museu de Monumentos da Cidade Muitos desses locais, inclusive, tem entrada gratuita em certos dias da semana Como são os habitantes? As refeições são longas Eles bebem muito vinho e queijo como sobremesa Dão dois beijos no rosto Os franceses fumam muito Têm paixão pela cultura Café na cumbuca Festas sem músicas altas e parabéns sem palmas Eles preferem telefonemas do que mensagens Os franceses também geralmente não são muito simpáticos Isso é fato Mas eles fazem questão de ser educados Ainda que só nas palavras com as pessoas E essa foi a linda cidade de Paris Se você ficou até o final desse vídeo e gostou desse conteúdo Já deixa seu like Se inscreva no nosso canal Aciona as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo postados aqui Aproveitem Compartilhem esse vídeo também Combinado? Então até o próximo vídeo